Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para este sábado dia 3 de outubro de 2020 selecionei 12 jogos para estar passando para vocês, também selecionei umas possíveis zebras que estarei deixando no decorrer do vídeo, beleza? Mas antes de partir com os palpites, peço a você que não é inscrito, que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites começando lá pela Espanha La Liga, jogo entre Atlético de Madrid e Vila Real jogo marcado para as 11 horas da manhã a equipe do Atlético de Madrid que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota, 2 empates e 2 boas vitórias a equipe do Vila Real que nos últimos 5 jogos tem 1 empate e 2 derrotas apenas 2 boas vitórias na classificação, a equipe do Vila Real vem ocupando a 4ª posição a equipe do Atlético de Madrid, por sua vez, é o 12º colocado do campeonato galera, nesse confronto aqui, não temos muito o que falar não, né? tá certo que o Atlético de Madrid veio de um tropeço no meio de semana, né? empatou lá com a equipe do Ruesca mas nesse confronto aqui, ele é muito favorito, né galera? porque além dele ter uma melhor equipe tecnicamente ele jogando em casa é uma equipe muito forte, como vocês observam os últimos 5 jogos, a equipe do Atlético de Madrid jogando lá no seu estádio tem 4 vitórias, apenas 1 empate e nesse confronto aqui, não vai ter pra onde correr não, galera vai ser Atlético de Madrid pra vencer jogando em casa na odd ali de 1.65 e a opção mais arriscada, galera, você pode pegar ali o acima de 2,5 na odd de 1.87 beleza? pulamos agora para a Inglaterra Premier League, 4ª rodada jogo entre Chelsea e Crystal Palace jogo marcado para as 8h30 da manhã a equipe do Chelsea, que nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 boas vitórias apenas 1 derrota a equipe do Crystal Palace, que nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 boas vitórias apenas 1 derrota na classificação, a equipe do Crystal Palace vem ocupando a 6ª posição a equipe do Chelsea, por sua vez é o 9º colocado do campeonato galera, nesse confronto aqui a gente não tem muito o que falar não, né? tá certo que o Chelsea, galera é um time aí que tem decepcionado demais mas não tá com a porra, galera o time do Chelsea com a equipe aí que tem, né? perder pra essa equipe do Crystal Palace não, né? e vai lembrar também que no confronto direto o Crystal Palace não tem se dado bem com a equipe do Chelsea não, viu galera? como vocês observam os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes com 5 vitórias pra equipe do Chelsea beleza? e por conta disso a gente vai tá seguindo esse bom retrospecto a gente vai de melhor opção Chelsea pra vencer jogando casa na alda ali de 1.39 e se você achar que tá pagando muito pouco galera, você vai na opção mais arriscada você pega ali o acima de 2,5 nesse momento pagando 1.53 beleza? pulamos agora para Everton e Brighton jogo marcado para as 11 horas da manhã a equipe do Everton, galera que nos últimos 5 jogos já vem numa boa sequência, né? como vocês observam 5 vitórias consecutivas a equipe do Brighton que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas consecutivas na classificação a equipe do Everton vem ocupando a 3ª posição a equipe do Brighton por sua vez é o 12º colocado do campeonato galera, nesse confronto aqui não temos muito o que falar não, né? galera, o time do Everton muito superior tecnicamente tem James Rodrigues que joga demais também tem o brasileiro Richarlison que tá se destacando nesse time aí do Everton enfim, o time do Everton é melhor tecnicamente do que a equipe do Brighton e por conta disso a gente vai de melhor opção Everton pra vencer casa na alda ali de 1.74 e se você tiver com medo do resultado negativo galera, você pode pegar ali o ambas marcas nesse momento pagando 1.69 beleza? pulamos agora para Leaders Unite e Monster City jogo marcado para 1.30 da tarde a equipe do Leaders Unite que nos últimos 5 jogos tem 1 empate 1 derrota e 3 vitórias a equipe do Monster City que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias apenas 2 derrotas na classificação a equipe do Leaders Unite vem ocupando a 7ª posição a equipe do Monster City por sua vez é o 13º colocado do campeonato galera, nesse confronto aqui a gente não tem o que falar não né galera tá certo aí que o time do Leaders Unite até tem feito bons jogos né mas não dá pra comparar com essa equipe do Monster City que é muito superior tecnicamente e por conta disso a gente vai de melhor opção Monster City pra vencer fora na alda ali de 1.35 e se você achar que tá pagando muito pouco você vai na opção mais arriscada galera você pega ali o ambas marcas nesse momento pagando 1.48 beleza pulamos agora para Entalha Série A terceira rodada jogo entre Udinese e Roma jogo marcado para as 3h45 da tarde a equipe da Udinese que nos últimos 5 jogos vem muito mal né como vocês observam tem 1 vitória e 4 derrotas consecutivas a equipe da Roma que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota 2 empates e 2 boas vitórias na classificação a equipe da Roma vem ocupando a 15ª posição a equipe da Udinese por sua vez vem ocupando a 17ª posição do campeonato galera nesse confronto aqui eu vou investir na equipe da Roma galera porque a equipe da Roma é bem melhor tecnicamente do que essa equipe da Udinese né e por conta disso a gente vai de melhor opção Roma pra vencer fora na alda ali de 1.63 e a opção mais arriscada galera você pode pegar ali o ambas marcas nesse momento pagando 1.61 beleza pulamos agora para Brasileirão Série A 13ª rodada jogo entre Grêmio e Internacional jogo marcado para as 5 horas da tarde aqui galera não tem muito o que falar não são 2 equipais que dificilmente vão fazer jogos com uma média de gols alta os últimos 5 jogos da equipe do Grêmio só um jogo não bateu o abaixo de 2.5 e nos últimos 5 jogos da equipe do Internacional também apenas um jogo não bateu o abaixo de 2.5 e vale lembrar também galera que no confronto direto entre essas duas equipes todos os últimos 5 confrontos bateu o abaixo de 2.5 então falar mais o que desse confronto galera a melhor opção vai ser jogo abaixo de 2.5 nesse momento pagando ali 1.42 e a opção mais arriscada vai ser Grêmio para vencer casa já que nos últimos 5 confrontos contra a equipe do Internacional o Grêmio tem levado a melhor como vocês observam os últimos 5 confrontos com 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Grêmio beleza? pulamos agora para Palmeiras e Ceará jogo marcado para as 7 horas da noite a equipe do Palmeiras que nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 boas vitórias a equipe do Ceará que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas 1 empate apenas 2 boas vitórias na classificação a equipe do Palmeiras vem ocupando a 4ª posição a equipe do Ceará por sua vez é o 12º colocado do campeonato nesse confronto aqui galera a gente não tem muito o que falar não o time do Palmeiras mesmo vindo com alguns desfalques para este confronto continua sendo superior a essa equipe do Ceará e por conta disso a gente vai de melhor opção Palmeiras para vencer jogando casa na oddalide 1.51 beleza? e a opção mais arriscada você pode pegar ali o abaixo de 2,5 nesse momento pagando 1.59 beleza? pulamos agora para Red Bull Bragantino e Corinthians jogo marcado para as 9 horas da noite a equipe do Red Bull Bragantino que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas 2 empates apenas 1 boa vitória a equipe do Corinthians que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas 1 empate apenas 1 boa vitória na classificação a equipe do Corinthians vem ocupando a 14ª posição a equipe do Red Bull Bragantino por sua vez está ali na zona de rebaixamento ocupando a 18ª posição do campeonato galera nesse confronto aqui eu vou para o mercado de gols porque é um confronto de duas equipes galera que brigam na parte de baixo da tabela e principalmente o Bragantino que vai partir para cima com tudo em busca da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento e o Corinthians se continuar jogando nessa preguiça que está vai perder para essa equipe do Red Bull Bragantino que tem uma equipe muito bem organizada e a melhor opção desse confronto vai ser o que galera vai ser jogo de ambas equipes marca na onda de 1.71 e a opção mais arriscada vai ser Red Bull Bragantino para vencer casa porque o time do Corinthians meus amigos está numa preguiça da peste o time preguiçoso essa equipe do Corinthians beleza pulamos agora para Brasileirão Série B 13ª rodada jogo entre Náutico e Confiança jogo marcado para as 4 horas da tarde galera não vou falar muito desse confronto não viu porque a equipe do Confiança é muito inferior tecnicamente e jogando fora de casa mas amigo é um péssimo visitante como vocês observam os últimos 5 jogos da equipe do Confiança jogando fora tem 3 derrotas e 2 empates e a equipe do Náutico galera é uma equipe jogando em casa dificilmente perde como vocês observam os últimos 5 jogos do Náutico jogando em casa tem 3 empates e 2 boas vitórias beleza e por conta disso a gente vai de melhor opção Náutico para vencer jogando em casa na hora de 1.77 e a opção mais arriscada você pode pegar ali ambas marcas nesse momento pagando 2.5 beleza pulamos agora para Ponte Preta e Juventude jogo marcado para as 7 horas da noite a equipe da Ponte Preta galera que como vocês observam não está vivendo um bom momento vem aí de 2 empates e 2 derrotas apenas uma boa vitória a equipe do Juventude que nos últimos 5 jogos tem 1 empate 2 boas vitórias e 2 derrotas na classificação a equipe da Ponte Preta vem ocupando a terceira posição a equipe do Juventude por sua vez é o quinto colocado do campeonato o favorito é a Ponte Preta galera não é porque o time vem num péssimo momento que a gente vai tirar o favoritismo dele aqui nesse confronto não né e o time da Ponte Preta galera jogando em casa é uma equipe muito forte é bom você avaliar isso também como vocês observam os últimos 5 jogos da Ponte jogando em casa tem 3 vitórias e 2 empates beleza e por conta disso a gente vai estar seguindo esse bom retrospecto da Ponte Preta a gente vai de melhor opção Ponte Preta para vencer casa na hora de 1.85 e a opção mais arriscada você pode pegar ali o abaixo de 2.5 nesse momento pagando 1.47 beleza pulamos agora para campeonato mexicano décima terceira rodada jogo entre Tigres e Atlético São Luís jogo marcado para as 9 horas da noite a equipe do Tigres que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota 1 empate e 3 vitórias consecutivas a equipe do Atlético São Luís galera que vive um péssimo momento como vocês observam vem de 1 vitória e 4 derrotas na classificação a equipe do Tigres vem ocupando a 5ª posição a equipe do Atlético São Luís por sua vez é o 18º colocado do campeonato nesse confronto aqui não temos muito o que falar não galera o Tigres é uma equipe bem melhor tecnicamente e está vivendo um melhor momento e por conta disso a gente vai de melhor opção Tigres para vencer jogando casa na hora de 1.33 e se você achar que está pagando muito pouco você vai na opção mais arriscada galera você pega ali o acima de 2.5 nesse momento pagando 1.59 beleza pulamos agora para Noruega primeira divisão jogo entre Valerenga e Mijundalen jogo marcado para as 3.30 da tarde aqui galera a gente não tem muito o que analisar não o time do Valerenga muito superior tecnicamente principalmente jogando em casa como vocês observam o time do Valerenga jogando em casa tem 4 vitórias apenas um empate beleza vai pegar essa equipe do Mijundalen que não tem se acertado como vocês observam o time já veio de 5 derrotas consecutivas e por conta disso a gente vai de melhor opção Valerenga para vencer jogando em casa na hora de 1.33 e se você achar que está pagando muito pouco galera você pega ali o ambas marcas na hora de 1.77 já que a equipe do Valerenga é uma equipe que tanto tem feito o gol como também tem levado beleza vamos agora de possíveis zebras galera que eu selecionei para vocês primeira zebra lá no campeonato colombiano Atlético Nacional contra Envigado o time do Atlético Nacional não tem passado por um bom momento como vocês observam e o time aí do Envigado já vem numa boa sequência e pode muito bem estar surpreendendo a equipe do Atlético Nacional pagando ali 7 beleza segunda zebra lá no Egito Elmacasa contra Pirâmides o time do Elmacasa é uma equipe que tem feito bons jogos como vocês observam e pode sim estar surpreendendo a equipe do Pirâmides pagando ali 5.50 beleza terceira zebra lá nos Estados Unidos Minnesota contra Cincinnati duas equipes que estão oscilando demais e não estão jogando absolutamente nada e a equipe do Cincinnati pode muito bem estar surpreendendo a equipe do Minnesota pagando ali 5.25 beleza quarta e última zebra lá no Portugal Tondela contra Braga o time do Braga galera não começou bem o campeonato já vem de duas derrotas consecutivas e a equipe do Tondela pode muito bem estar surpreendendo a equipe do Braga pagando ali 6 beleza gostaria de dar um aviso importante a vocês galera que não investam alto nessa zebra que essa zebra aí o índice de acerto é muito baixo beleza então é isso galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito se inscreva no canal beleza ativa o sininho aí das notificações e se você gostou do vídeo galera deixa o like para estar fortalecendo o canal beleza então é isso eu vou ficando por aqui fiquei todos com Deus e fui e aí e aí Tchau.